Música Essa novia, essa peca, desse jeito tá demais Tô sentando, rebolando, ficando, tá demais Feta no, feta no, feta no, feta no, feta no colo do pai Feta no colo do pai, feta no colo do pai Desse jeito tá demais Feta no colo do pai Desse jeito tá demais Desse jeito tá demais Chamosin foi que lançou, pras novinha que é demais Vai agachando, vai agachando, vai Chamosin foi que lançou, que lançou, que lançou Chamosin foi que lançou, pras novinha que é demais Essa novia, essa peca, desse jeito tá demais Tô sentando, rebolando, ficando, tá demais Feta no, feta no, feta no, feta no, feta no colo do pai Feta no colo do pai Desse jeito tá demais Feta no colo do pai Desse jeito tá demais Desse jeito tá demais Chamosin foi que lançou, pras novinha que é demais Vai agachando, não, feta no colo do pai Chamosin foi que lançou, que lançou, que lançou Chamosin foi que lançou, pras novinha que é demais Vai agachando, não, feta no colo do pai